Explicando o recorde mundial da speedrun de Dark Souls 1 do canal Save Manual. No dia 7 de outubro de 2023, o jogador Kill Kill conquistou o recorde mundial da speedrun de Dark Souls 1 na categoria Any Person. E nesse vídeo eu vou te explicar os truques que ele fez, como ele derreteu os chefões e por que o arco é uma das armas mais roubadas desse jogo. Dark Souls é bastante conhecido por sua dificuldade, mapa labiríntico, inimigos bem posicionados e chefões ignorantes. Os requisitos para chegar no fim de Dark Souls são passar do tutorial, lugar onde muitos desistem, derrotar o Tauros Demon. Onde eu desistiria. Dois sinos que ficam em duas áreas diferentes que são protegidos por chefes, as Gárguas e Quillag. Depois entrar na Fortaleza Sen, passar por uma série de armadilhas e inimigos bem posicionados para, no final de tudo, enfrentar um golem de ferro. Após o golem, você terá de avançar por Anor Londor e enfrentar dois chefões ao mesmo tempo. Uma luta considerada uma das mais difíceis do jogo. Após essa luta, quatro caminhos para quatro chefões diferentes se abrem e só depois de derrotar os quatro chefes é que você pode avançar para a área final do jogo e enfrentar... Parece um dragão de gelo, uma coisa assim. Vou arrastar a Kátia para isso também, vou na casa dela fazer ela jogar Dark Souls, olha. Vai demorar, vai demorar. O último chefão. Antes de começar, eu só preciso deixar claro que essa é a speedrun de Dark Souls 1 e não a do Dark Souls 1 Remastered. A versão remasterizada possui algumas diferenças que logo mais você vai entender. É, tá bom. Bora ver como essa run vai se desenrolar e quais passos o Kiwi vai tomar para avançar o mais rápido possível. Aqui fica o temporizador dele, mas o temporizador só começa depois de montar o personagem. Ele nomeia o personagem com o QQ, referência ao seu nick. Ah! E já de cara, a escolha de jogar como male ou female é extremamente importante. Na prática, essa escolha não faz muita diferença, mas tem certas questões técnicas que tornam o male a melhor escolha para uma run mais rápida. Já, já te explico. Ah, o machismo começa aí. Como assim? Como assim? Ah, muito machista, muito machista. O Kiwi precisa escolher a sua classe. Mas é, até que faz sentido, né? Já que em real, homens têm mais força do que mulheres, sei lá, né? Mas machistas, machistas opressores acabem. Em Dark Souls, você pode começar com essas várias classes. Cada uma tem suas particularidades. Para essa speedrun, a classe escolhida é a Warrior, porque ela faz com que seu personagem comece com 13 de força e 13 de destreza, te permitindo equipar melhores armas mais cedo no jogo. Força é um status bastante importante para essa speedrun. Então, quanto mais força, melhor. Agora, o Kiwi precisa escolher um gift, um item para iniciar o jogo. Aqui tem vários e cada um deles tem seu uso. Durante muito tempo, os speedrunners usavam a Master Key. Com essa chave, você podia abrir algumas portas mais cedo e evitar certos encontros. Mas para as estratégias que o Kiwi vai usar, o item escolhido será a Black Fire Bomb. Ou seja, o personagem dele vai começar com 10 bombas e você verá o uso de cada uma delas durante a run. Olha a pedra! Essas são as escolhas importantes na hora de montar o personagem. O físico, o rosto, o cabelo, etc. não influenciam em nada. Bora, começar a run! Graças a Deus. Existiu um mundo antigamente chamado São Paulo, mas teve um dia menor que a poluição de São Paulo chegou ao seu ápice. Um vírus atacou a humanidade e tudo começou a pegar fogo aleatoriamente, meu nobre. Caralho, vários fogos, mano. É muito fogo. Os cachorros de São Paulo ficaram tão infectados com a poluição que viraram dagrões. Dagrões. Mas teve um homem que não deixou São Paulo. Um carioca menor. O carioca roubou até a poluição, mano. O carioca é foda. Puta que eu quero, mano. O temporizador inicia após a cutscene. Logo de cara, ele desequipa armadura de peito para que ele consiga correr e esquivar mais rápido. Em Dark Souls, quanto mais pesado você estiver, mais lento você pode. Além disso, o peso também influencia na sua esquiva. Então aqui, durante a speedrun, ele vai sempre ficar com a menor quantidade de armadura possível para conseguir ter a melhor velocidade e a melhor esquiva. Após abrir a cela, ele já segura a arma com as duas mãos e começa a correr. Um detalhe rápido. Segurar a arma dessa maneira após a animação da porta abrindo salva 3 frames. Tudo isso? E bem, aqui existe uma mini otimização. Lembra que te falei da escolha de mail, certo? Pô, mas esse personagem aí, tadinho, ele tá chupado, né? Tá seco, coitado. Nossa senhora, coitadinho. E essa barra verde. Aqui é onde fica a sua estamina. É ela quem dita seu fôlego. Atacar, esquivar, correr e outras ações tiram um pouco do seu fôlego. Ah, tô cansado, velho. Quando você corre, sua barra vai descendo lentamente. Aqui tem uma diferença. O mail demora um pouco mais para chegar na velocidade máxima de corrida. Já a female consegue chegar na velocidade máxima de corrida um pouco mais rápido. Entretanto, quando você está desacelerando, ou seja, parando de correr, o mail demora mais para voltar para a velocidade padrão. Já a female volta para a velocidade padrão um pouco mais rápido. Como em Dark Souls não tem muitos momentos onde você vai desacelerar, afinal, a maior parte do tempo você vai correr até algum objetivo, a escolha óbvia aqui seria a female. Entretanto, descobriram que se você executar alguma ação que utilize a parte superior do corpo do mail, Por exemplo, trocar de equipamento, você vai conseguir atingir a velocidade máxima da corrida na mesma proporção da female. Dessa forma, o mail consegue ser tão veloz quanto a female no início da corrida e ainda mais rápido no fim. Afinal, o mail demora mais para desacelerar. É um detalhe pequeno, mas como a run de Dark Souls tem muita corrida, é uma escolha que salva alguns poucos segundos durante a run. Olha, eu não entendi. Aqui ele fica desequipando e equipando rapidamente o que está na mão direita. Dessa forma, ele consegue atingir a aceleração máxima da corrida. Basicamente, confia e fica trocando de equipamento para continuar correndo e confia. Pega o homem. De forma mais rápida, essa técnica se chama toggling e ele sempre vai fazê-la durante longas corridas na speedrun. Durante a subida na escada, ele aproveita para abrir o menu e desequipar o resto da armadura. Dessa forma, ele fica ainda mais leve. Além disso, ele equipa esse item aqui e logo após desequipa. Duas coisas, abrir o menu durante a subida na escada é bom porque ele consegue mexer no menu enquanto sobe a escada. É ódio, velho. Em alguns momentos da speedrun, você vai notar que ele vai aproveitar certas animações para mexer no menu. E a segunda coisa é entender esse menu aqui. Ele vai influenciar muito na speedrun. Bom, de forma simples, aqui você pode equipar itens para a sua mão direita. Aqui você pode equipar itens para a sua mão esquerda. Aqui embaixo é onde fica a sua armadura, cabeça, peito, etc. Ó, bom, se eu for jogar, eu já estou aprendendo onde fica cada coisa, entendeu? Qual o negócio, tudo bem? Já estou aprendendo, já. Já estou aprendendo. As flechas que você pode utilizar. E por último aqui fica o espaço de itens consumíveis. Eu deixei esse aqui por último porque aqui tem um truquezinho chamado menu indexing. E que passa despercebido bem rápido. Aqui temos o espaço 1, 2, 3, 4 e 5. Se você equipar, por exemplo, um item no espaço 3, toda vez que você for lá no espaço 3 e selecionar para trocar de item, o menu vai te levar direto para onde o item estava. Ó, repara, aqui no meu exemplo eu estou equipando a dark sign. Repara que se eu saio e volto, o menu sempre me mostra ela. E o legal aqui é que mesmo se eu desequipá-la e apertar no espaço 3, o menu ainda vai me mostrar a dark sign. Isso acontece porque o jogo armazena a posição do último item que você equipou. E isso é útil para equipar mais rápido os próximos itens que ele vai pegar. É como se ele já estivesse reservando o espaço 5 desse menu e o espaço 3 aqui dos equipamentos. Inclusive, ele faz isso aqui no espaço 5 porque é muito mais rápido você só abrir o menu e apertar para a esquerda para chegar nesse espaço. Quando chegar o momento, você vai reparar. Fica tranquilo. Seguindo em frente, ele vai correndo e começa a abrir essa porta. Ele abre e fecha o menu rapidamente só para checar se seu mouse está no local correto. Para um truque que ele vai usar mais para frente. Fica tranquilo, eu sei que você não está vendo o mouse. Mas o mouse é um fator importante nessa speedrun. Quando chegar a hora, eu também vou te explicar. Após abrir essa portona, aqui vem o primeiro chefão do jogo. O Asylum Demon. Sim, sim. No tutorial do jogo, já tem um chefão bolado. Logo antes do Asylum Demon aparecer, ele já joga 3 bombas no pé do chefão, dando bastante dano. Rapidamente, ele desvia do próximo golpe e acerta mais 2 bombas, derrotando o chefão rapidamente. Ó, já foram 5 bombas das 10 que ele pegou de graça, hein? Essas bombas tornam essa luta bem rápida e fácil. Depois de derrotar o chefão, ele vai correndo aqui pela prisão para a próxima área. Ele desvia da flecha e dá um tapa nesse cara para ele sair do caminho. Assim que ele passa pela névoa, ele abre o menu de novo, coloca o cabo da espada na mão direita e repare só. Lembra que ele armazenou a posição 3 aqui nesse quinto espaço, certo? Assim que ele aperta no espaço, o item que o chefão acabou de dar para ele, a humanidade, já está ali, ó, no terceiro espaço. E ele já está com o terceiro espaço selecionado. E tudo isso porque ele já tinha armazenado antes. Não entendi, foi nada. De volta para a run, aqui vem mais um truque. Deu certo! Tá bom. E faz uma esquiva longa com salto e rapidamente sai do jogo. Antes de te explicar, uma coisa que tu precisa entender e que você provavelmente já viu em outras speedruns, é que esse temporizador aqui só registra o tempo de jogatina. Então sempre que o jogador sair para o menu, o temporizador vai parar. Isso é para tornar justo o tempo que leva para carregar o jogo em diferentes computadores. Entendido isso, bora para o truque. Em Dark Souls, existe um tipo de dano escondido, que o jogo não te conta. Esse dano é o dano em objetos. Aqui nessa parte, normalmente você subiria as escadas e morreria para essa bola. Na segunda vez, você iria desviar dela e ela destruiria essa parede. Para essa parede quebrar, ela teve que receber um dano, certo? Um dano de objeto. Normalmente o jogador não deveria conseguir quebrar objetos. Afinal, eles precisam tomar 90 de dano para serem quebrados. E o máximo que uma arma chega de dano é 80. Dito isso, existe uma exceção. Existe um golpe do jogador que dá 100 de dano em objetos. Ou melhor dizendo, uma animação. Para evitar que o jogador fique preso em alguma área, a animação de se levantar dá 100 de dano de objetos. Ou seja, ao vir correndo aqui e se posicionar de frente para a parede e sair do jogo, o Kiwi deixou o personagem dele na posição certinha para que quando ele retorne para o jogo, o personagem se levante e ele mesmo destrua a parede, sem a necessidade da bola cair. De esperar, de subir, esperar a bola descer, para daí ele ir lá. Caraca, velho. Nossa. E o Mano, ele teve que pensar muito. Como será que ele foi pensando nessas coisas? Será que ele foi anotando? Como que ele descobriu isso? Caramba, que trampo, né, velho? Nossa, é um TCC, meu amor. Que isso? Tem que ver ir até a escada. E como sair para o menu, pausa o temporizador, é como se ele estivesse só sentado, levantado e destruído a parede. Bem rápido. Ao entrar nesse novo espaço, ele conversa com esse NPC que dá para ele o suco de manga, a poção de cura do jogo. E duas chaves para que ele possa prosseguir para a próxima área. Como ele já derrotou o chefão, ele desce aqui, abre a porta e corre direto para abrir o portãozão que o chefão guardava. Durante a animação, ele volta novamente ao menu principal. Isso serve para pular a animação inteira da porta abrindo e dá para ele mais um tempinho. Ele pode ter assistido 20 speedruns diferentes e anotando. E daí, quando chegou a hora, nossa, mas até dá certo, né? Nossa, fazer tudo isso certinho para conseguir fazer um negócio rápido. Nossa, deve ter dado um trabalho, né? Caramba. Isso serve para pular a animação inteira da porta abrindo e dá para ele mais um tempinho. Durante a subida na mudanha, a estamina dele acaba. Tipo assim, ele fazia, sei lá, lá na metade do jogo. Ele fazia um negócio que demorava um segundo a mais e ele falava, merda, e já fechava e desistia, tá ligado? Começava tudo de novo. Nossa. Então, novamente, ele fica apertando o direcional da direita para recuperar logo a velocidade máxima da corrida. Ele faz mais uma esquiva para o salto, abre o menu e seleciona a opção de trocar os controles. Ah, tá, vai falar. Selecionar essa opção durante esse momento faz com que o texto que apareceria após pular a próxima cutscene não apareça, permitindo o kill e seguir seu caminho livremente. Vai da frente. Cara, parece muito aquele meme do cara de carne correndo do esqueleto. Ou era o esqueleto correndo o cara de carne? Mas aquele meme lá, sabe, tá parecendo isso. O cara tudo cheio das feridas de carne aqui, fugindo do esqueleto. Ele ignora os inimigos pelo caminho enquanto controla a sua velocidade. Geralmente, um simples andar para o lado já é o suficiente para dibrar esses bichos. Após avançar por esse caminho, ele passa por essa porta de névoa. Essas portas nada mais são do que um jeito de separar algumas áreas específicas. No geral, são portas que precedem chefes. Mas, em alguns casos, como esse, são portas que funcionam para mostrar ao jogador que ele precisa ser mais cuidadoso com a nova área que está adentrando. E já que a animação de atravessar a névoa é um pouquinho demorada e não há o que se fazer, ele aproveita para abrir o seu menu de equipamentos e jogar no chão o Demon's Great Hammer, arma que o Asylum Demon sempre dropa. Dessa forma, ele libera um pouco o peso que está carregando. Ele segue correndo com o cabo da espada como escudo. Além de proteger, ele faz isso porque o mesmo botão de correr é o mesmo de esquivar. Então, fazer isso permite ele correr e esquivar normalmente, evitando dar aquele salto sem querer. Só para deixar claro, o salto acontece após uma corrida, mas se tu correr bloqueando, o salto não funciona. Aqui ele aperta na mão direita rapidinho quando o dragão, quer dizer, o Wyvern, passa. Dessa forma, ele interrompe a animação e continua correndo. Note que ele já volta a correr rapidão, passando por dentro do bicho mesmo. Daqui, ele vai correndo e se joga nessas caixas, revelando uma passagem que o permite chegar em um vendedor. Essa parte aqui é bastante importante. E se você só olhar o que acontece, dificilmente entenderá. Perceba. Perceba. Sucurba. Cara, esses memes do... Bem rápido, né? Pois bem. Bora na lição que ele comprou e o que ele fez. Sua primeira ação é abrir a loja e comprar a faca de arremesso, item que já já ele vai usar. Logo após, ele vai para o menu de armas e compra uma rapieira, arma importantíssima para essa speedrun. Cara, pior que alguém ali tinha falado, né? Memória mecânica. Eu acho que é isso mesmo. Ele nem está lendo. Ele não está nem lendo. Ele já sabe que ele tem que fazer isso. Ele só pega e compra, tá ligado? Assim, só mecanizou, tá ligado? Mano, nossa. É, é. Memória muscular, isso. Porque, cara... Eu ia ficar um tempão. Pera, essa daqui mesmo? Deixa eu ver o que ela faz. O cara só vai lá, compra aí rapidão e corre, tá ligado? Eu explicarei o porquê. Além dessa arma, ele também compra o Reinforcedor. Tem no manos pra isso. Nossa senhora, a galera é doida. Ele desce mais um pouco e compra um arco curto, item que também fará total diferença em um truque a seguir. Ele compra uma única flecha de madeira e, por fim, vem a compra mais estranha de todas. Ele coloca o cursor em cima das flechas, bota pra comprar e, ao fundo, ele troca a seção de armas pra a de armadura. E, estranhamente, ele tenta comprar 45 luvas de couro por 22.500 almas. Só lembrando, caso você nunca tenha jogado Dark Souls, as almas servem como o dinheiro do jogo. E, além disso, também servem como pontos que você utiliza pra melhorar o seu personagem. Pois bem, aqui ele só tem 137 almas. Então, obviamente, a compra não será realizada. Certo? Certo? Mais ou menos. Agora, o contador foi pra zero. Mas, ainda assim, ele recebe a mensagem de que não possui almas suficientes pra compra. E, assim, ele sai da loja. Ele ficou no débito. O que é que aconteceu aqui? Eu sei lá, porra. Lembra que, atrás, eu te falei que ele abriu o menu rapidinho pra checar se o mouse estava no local correto? Faz tempo. Pois é, o próximo truque se chama Pronto Suado. Em tradução livre, digamos que é uma troca de menus. Essa aqui é a loja. Aqui nesses dois espaços ficam as setinhas pra você trocar de uma seção de compra pra outra. O que descobriram é que se você tentar fazer uma compra ao mesmo tempo que muda a seção da loja, digamos, das flechas pras armaduras, o jogo vai te permitir realizar a compra da outra seção pelo valor da seção anterior. Como? Pra fazer isso, o Kiwi deixa o mouse dele ali em cima nessa setinha e, ao mesmo tempo, que ele aperta pra comprar a flecha no controle, ele aperta o botão do mouse pra trocar a seção da loja. Dessa forma, o jogo troca o menu e pergunta se ele quer uma luva por 500 almas. Mas calma, já vai preparando sua mente pra entender aí agora, tá? Em Dark Souls, não deveria ser possível comprar mais de uma da mesma armadura. Mas como ele trouxe o menu das flechas que tem um contador pro menu das luvas que normalmente não tem um contador, o jogo se confunde e te permite selecionar uma quantidade. Como ele só tem 137 almas e cada flecha custa 3 almas, na teoria, o máximo de flechas que ele poderia comprar seriam 45. Então o contador vai até o número 45. Mas como o preço da luva é 500 almas, o jogo faz um cálculo baseado... Tem uma borboleta aqui. Ela parou bem na minha calça. Eu não quero matar ela na minha calça. Tem uma borboleta, borboleta, aquelas borboletinhas pequenininhas. O que eu faço? Não quero pegar nela também, mas eu não quero matar ela na minha calça. Então aí eu não quero encostar! Pô, se eu tivesse um copo vazio, eu botava ela, passava um papel embaixo e tirava ela daqui, velho. Ah, prendi ela com a minha calça mesmo. Vou lá fora soltar ela, peraí. 45. Mas como o preço da luva é 500 almas, o jogo faz um cálculo baseado no preço da luva, mas leva em consideração o preço que estava no menu anterior, ou seja, o preço das flechas. Após comprar 45 luvas por 137 almas, o Killie aperta de novo nas luvas e aparece a mensagem Almas insuficientes. E é aqui onde uma maluquice acontece. Presta atenção, meu sapo! Presta atenção. Almas insuficientes, ele acabou de comprar 45 luvas. Como isso não é possível, o jogo faz o cálculo de uma luva menos 45 luvas. Ou seja, na teoria, agora ele tem menos 44 luvas. Guarda esse número na sua cabeça, tá? Menos 44. Dado o momento certo, você vai entender tudo e você vai explodir por dentro. Ele refaz esse caminho desviando dos inimigos e agora o Killie vai começar a preparar o Hulk que quebra completamente esse speedrun e torna as armas mais fortes do que deveriam. E fica tranquilo, tá? Não tem nada a ver com o menos 44 que eu mencionei agora há pouco. Mas guarda esse número aí. Repare, ele corre, faz uma esquiva e aproveita o tempo pra abrir o menu e equipar o arco na mão esquerda. Beleza. Após equipá-lo, ele segue o caminho, cai aqui de propósito pra pegar um atalho e aproveita mais uma esquiva pra equipar a rapieira na mão direita. Assim que ele desvia desse cavaleiro, ele segura a rapieira com as duas mãos, sobe as escadas e derrota esse cara pra sair do caminho e pegar almas. Agora, ele coloca o arco na mão esquerda de volta, faz uma esquiva longa pra desviar do barril de fogo e quase que instantaneamente ele equipa o Reinforced Club que ele comprou ali atrás. Se você é familiarizado com Dark Souls, provavelmente notou algo de estranho. e se você não é familiarizado, relaxa, você vai entender, mas antes eu tenho que explicar algumas coisas. Bom, o que o Kiwi fez aqui foi um truque conhecido como Move Swap. Em Dark Souls, você pode equipar um item pra cada mão. As armas geralmente ficam na mão direita, já os escudos, outras armas e outros itens ficam equipados na mão esquerda. É possível também segurar uma arma com as duas mãos. Dessa forma, você realiza golpes mais fortes, bloqueia com a arma e também consegue empunhar armas mais pesadas caso seu personagem ainda não tenha muitos níveis de força. O que descobriram lá em agosto de 2013 é que é possível transferir a animação de ataque de uma arma pra outra. E essa é uma falha muito útil, porque se usada da forma correta, pode dobrar o dano causado por uma arma. Antes de te explicar como fazerem os seus usos, vale dizer que esse truque não funciona na versão remasterizada de Dark Souls. Somente na versão Prepare to Die era um erro, né? Tô triste. Ok, como funciona o Move Swap? Olha que legal! Lembra que eu te disse que é possível segurar as armas com as duas mãos, certo? Entretanto, você só pode segurar com as duas mãos as armas que você equipa na mão direita. É um pouquinho confuso, mas é só pensar que pra tu equipar a arma com as duas mãos, você tem que colocar ela na mão direita, beleza? Só que tem uma única exceção. O arco é o único item equipável da mão esquerda que também pode ser segurado com as duas mãos. E é através dessa exceção do arco que o truque é feito. Em Dark Souls existe o conceito de fila de ações. Executar uma ação durante uma animação faz com que essa ação entre na fila e seja executada após a animação anterior terminar. Afinal, existe a fila de ações. Entendendo esse conceito, o que você precisa fazer é iniciar uma animação, geralmente uma esquiva, e botar o personagem pra segurar o arco com as duas mãos. Dessa forma, a ação de segurar o arco com as duas mãos entrará na fila e só será executada após a esquiva. E é durante a animação da esquiva que você pode entrar no menu, desequipar o arco e trocar ele por outra arma. Dessa forma, a outra arma que você acabou de equipar ficará na sua mão esquerda e você vai conseguir segurar a outra mão. Ah, tá. Então você pega o negócio que é o único do arco, aí você aproveita disso pra ter um outro bug que daí você vai conseguir segurar uma outra arma do mesmo jeito que você segura o arco. Acho que é isso, né? O que só deveria ser possível com o arco. Mas espera, espera. Talvez você esteja se perguntando. Ué? Por que eu preciso do arco sendo que eu poderia simplesmente pegar essa arma aqui, botar na mão direita e ainda assim segurar com as duas mãos? Sei lá. Então, e é aqui que vem a beleza desse truque. O arco não tem golpes ou animações quando segurado com as duas mãos. E ao fazer esse truque, o jogo pensa que você ainda tá com o arco nas duas mãos. Só que ao perceber que você não tá com o arco, ele decide pegar emprestado as animações da arma da sua mão direita e te deixa usar animações na mão esquerda. Então, o que vai acontecer aqui é que você vai transferir os golpes de uma arma pra outra. E galera, eu vou dizer pra vocês, essa ação quebra demais o Dark Souls 1. Olha essa arma aqui. Essa aqui é a espada grande do Cavaleiro Negro. Essa arma aqui é absurda de forte, mas ela demora muito pra atacar. Mas, se eu equipar a rapieira e fizer o truque em move swap, eu mantenho a espada grande comigo. Só que dessa vez eu posso atacar muito mais rápido. Afinal, ela está com os movimentos de uma rapieira. E o mais roubado é que eu posso dar duas vezes esse dano gigante porque quando você corre e ataca com a rapieira, o personagem dá essa estocada que bate duas vezes. E é essa estocada da rapieira que vai facilitar muito esse jogo daqui pra frente. De volta a run, repare com o Kill e faz esse truque. Aqui nesse momento, ele equipou o arco. Logo depois, ele equipou a rapieira. Eu acho que eu entendi. Então, é basicamente pra você conseguir ter uma com os movimentos de outra, você tem que fazer esse bug do arco. E aí vai te ajudar muito porque essa uma era muito forte, só que ela era muito lenta. só que daí com os movimentos daqui é rápido, ela ainda dá dano, só que é rápido. Muito foda, muito foda. Vivos bugs. Ele correu pra dar uma esquiva com um pulo pra desviar do barril e ao mesmo tempo, ele botou o personagem pra segurar o arco com as duas mãos e durante toda essa animação, ele abriu o menu super rápido, foi no arco e trocou pro Reinforced Club. E pronto, ele fez o truque Move Swap. E agora, o Reinforced Club dele, que tá aqui na mão esquerda, está com as animações da rapieira aqui da mão direita. São truques como esses que me fascinam numa speedrun. Mas mais do que isso é ver como os speedrunners utilizam os truques na melhor das otimizações. O cara fez 30 coisas ao mesmo tempo aqui e mal dá pra reparar. Pois bem, bora seguir que vocês vão reparar na maneira que ele vai atacar daqui pra frente. Seguindo as escadas, aquele rapidamente equipa as bombas de novo e joga uma aqui atrás. Menos uma bomba, hein? Ele faz isso porque ali nos barris tem um lagarto de cristal e quando esse bichinho morre, ele dropa uma Titanita Brilhante, item importante pra melhorar uma arma que já já o Kiwi vai pegar. Ó, aparece bem rapidinho, mas dá pra ver aqui que ele dropou duas Titanitas. Depois disso, ele atravessa a névoa e aqui vem o primeiro real chefão de Dark Souls, o Taurus Demon. Essa luta aqui tem uma execução específica pra ser bem rápida. Ele corre em direção ao Taurus e dá uma estocada. Repararam nessa animação? Se pegar certinho, ela acerta duas vezes o chefão. Logo após a estocada, ele usa uma bomba e isso atordou um pouquinho o Taurus. Ele aproveita esse momento, corre pra trás e faz mais uma estocada. Repara aqui na vida do chefe, tá vendo como a arma dá dois acertos? Pois é, logo após o Taurus se prepara pra dar um porradão nele, mas o Kiwi joga mais uma bomba pra interromper o golpe do chefe e atordoá-lo novamente. Menos uma bomba. Ele então repete a ação, corre pra trás e volta pra dar mais uma estocada. A arma acerta duas vezes, ele corre pra trás e finaliza o chefe com a estocada final. E rapidamente o Kiwi derrota o Taurus e... E pera, calma, calma. O que é isso? O que é? Qualquer momento livre, o Kiwi aproveita pra fazer alguma puxaria. Antes de explicar o que ele fez aqui... Malemã terminou de derrotar o bicho, já dá as costas, já começa. Não, porque eu tenho aqui, 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 segue o jogo, segue o jogo. Só preciso deixar claro que nessa luta contra o Taurus, o Kiwi fica correndo pra trás porque você só consegue dar uma estocada após você correr um pouquinho e apertar o ataque fraco. Por isso que ele fica dando essa corridinha, senão o personagem iria simplesmente dar uma porradinha. E o roubado dessa animação mesmo aqui é o acerto duplo, beleza? Entenderam? É claro. Show, vamos salvando o progresso no canal aí. Ok, agora chegou a hora. Chegou aquela hora. O próximo truque é conhecido como Negative Do. Negative? Eu falei certo? Não sei. E é uma sequência daquele truque anterior, o Prompt Swap. Aqui tem um conceito parecido. Kiwi abre o menu rapidamente e deixa na pista a Titanita brilhante. Ele só possui duas dela aqui, mas pra melhorar uma arma que ele vai pegar já já, ele vai precisar de mais Titanitas. E como que ele vai conseguir? Como? Me explica como, pelo jeito! Vejamos, ele abre o menu de opções de novo e deixa o cursor em cima da opção Brightness, o brilho do jogo. Se você apertar pra confirmar e poucos frames depois apertar RB, ou seja, a troca de menu ali em cima, o jogo vai abrir o menu de brilho ao mesmo tempo que vai abrir o menu de inventário por trás. Esse truque aí me deu até saudade de Hollow Knight, mano. O cara zera o jogo em menos de 5 minutos com um conceito parecido. Enfim, a explicação tá aqui, Blau! Ao fazer isso, ele troca aqui atrás a aba de itens do Estos pra uma titanita. Tão vendo ali? Ok, agora vem a parte final. Ele confirma a seleção do menu de trás e o texto aqui muda. Agora, ele vai descer até a opção de dropar as titanitas. Como já mostrei antes, em Dark Souls você pode jogar seus itens no chão. O que ele tá fazendo aqui é selecionar essa opção aqui, só que ela tá escondida, né? Só que tem um porém. Assim que ele seleciona o item, a caixa de texto do jogo pergunta quantos desses itens você quer jogar no chão. E aí, ele aperta pra baixo e... Tá lá! O menos 44. O menos 44 o jogo não entende como é possível derrubar menos 44 titanitas. Então, ao invés de derrubar, o jogo dá pra ele essa mesma quantidade. Não, 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 não. Eu não acredito. O que aconteceu aqui é que lá atrás quando o Kiwi tentou comprar de novo a luva, ele forçou na memória do jogo aquele cálculo de luvas. Lembra? Uma luva menos as 45 que ele comprou. Como ele não pode ter mais de uma, o jogo então armazenou na memória que ele tinha esse número de menos 44 e uma hora ou outra o jogo teria que usar esse número em algum lugar. Então, ao fazer esse truque de trocas de menu aqui, ele faz com que o jogo traga de volta o número menos 44. Só que dessa vez, nessa situação onde ele tá tentando derrubar itens. E aí, no caso, ele vai tentar derrubar menos 44 itens. E isso não faz sentido nenhum. Então, o jogo vai lá e duplica os itens pra ele. O jogo se livra desse número asqueroso de menos 44 e o Kiwi ganha 44 titanitas. E todo mundo sai feliz. caraca! Caraca! Ele sai rapidamente do jogo e volta de novo já pra fazer com que o dragão saia da ponte. De volta ao jogo, ele pega aquela faca de arremesso que comprou antes e taca no dragão. Isso irrita o bicho e ele vem descendo puto. Dark Souls é muito doido porque é cheio desses segredos e aqui você pode ficar dando porrada na cauda do dragão pra cortá-la. O Kiwi dá 3 ataques fortes e arranca o rabo do bicho. Isso é bem útil porque a cauda do dragão dropa a Drake Sword, uma arma bem fortinha pra esse início de jogo. Entretanto, como esse jogo só te permite equipar armas mais fortes caso você tenha mais níveis de força, aqui ele somente poderá empunhar a espada com as duas mãos. Assim que ele pega a arma, ele desequipa o Reinforced Club e a rapieira. Logo após, ele equipa novamente o arco e a Drake Sword na mão direita. E como naquele truque de duplicar as titanitas o jogo dele tinha ficado com o brilho no 5, aqui ele aproveita pra deixar o brilho no 10 de novo, que é o brilho que ele tá acostumado a jogar. Ele termina de puxar a alavanca e abre o portão pra próxima área. Antes de adentrar, ele usa uma humanidade porque é nesse momento onde a RNG do jogo, ou seja, o fator aleatório, fará a diferença. Esse inimigo aqui é o Black Knight. Na real, ele é considerado um mini-chefe por ser bastante forte e deixar boas recompensas ao ser derrotado. O item que pode cair desse Black Knight é o que dá nome à rota dessa speedrun que você está assistindo. A Black Knight Great Sword. Uma arma fortíssima que tem uma chance pequena de 20% de dropar. Então agora você entendeu o nome da categoria e da rota dessa run. Você não droga. Dark Souls Any% BKGS. E esse mais 5 aqui é porque nessa rota a gente melhora essa arma 5 vezes no ferreiro. Essa rota e a rota da arma Dragon Thief são as mais corridas nessa categoria Any% Antes o pessoal usava o jogo com essa outra arma aqui que poderia ser adquirida no baú mais pra frente e a diferença dessas rotas eram mais ou menos de uns 10 segundos. E como a rota dessa arma aqui era uma rota que não dependia de sorte pra pegar essa arma, a galera preferia ir pelo seguro. Mas com os novos truques que foram descobertos e que eu vou comentar a Black Knight Great Sword se provou como a melhor escolha. Pois bem, apesar de te mostrar quem é esse cara e qual arma nós vamos pegar é bom você lembrar que a arma dele só tem 20% de chance de cair. Ou seja, esse aqui é um grande ponto de reset das speedruns de Dark Souls 1. Afinal, se esse cara não colaborar e deixar a espada dele provavelmente o speedrunner terá que recomeçar tudo do zero e tentar de novo. E foi por isso que ele usou a humanidade logo aqui atrás. Não é garantido ainda que ele vai deixar a arma mas com certeza ajuda nas chances. Mais especificamente a chance sobe de 20% pra 26,7%. 6,7% É só isso. Pois é algo. Primeiramente ele deixa a arma equipada na mão direita. Mesmo que não possa utilizar a arma muito bem ele fica com a mão esquerda livre. Assim que o cavaleiro tenta atacá-lo ele apara o golpe no momento certo com a mão esquerda. Sim, sim. O cara dá um tapa na espada. Ao fazer isso o cavaleiro fica atordoado então ele segura a espada com as duas mãos e dá um ataque de oportunidade que causa bastante dano. Como a animação do golpe é um pouco lenta ele já aproveita pra abrir o menu e cuidadosamente reordena os itens do seu inventário pra deixar a espada do dragão logo acima do arco pra que ele possa fazer já já o move swap novamente. Já já te explico porque ele reordena as coisas no menu, tá? De volta pra luta o cavaleiro cai no chão e ele se posiciona logo atrás. Assim que levanta o cavaleiro toma mais duas espadadas e vira saudade. E pronto Kui sai vazado e felizmente a espada dropa. Ele até comenta ele já vai correndo pro próximo ponto rapidamente ele também já traz o arco de volta pra mão. Como essa parte tem muitos arqueiros e tem o porco ele prefere correr bloqueando com a espada pra evitar tomar algum dano desnecessário. Algo que é importante comentar é que cada inimigo derrotado nesse jogo dá uma quantidade de almas pro jogador e cada inimigo nessa speedrun é derrotado intencionalmente pra que ele consiga a quantidade exata de almas que precisa. Antes do próximo chefe por exemplo ele precisa ter no mínimo 5.657 almas antes de ir pra luta. Você vai entender o porquê. Ele vai correndo e desviando de todo mundo até chegar aqui nesse elevador. Ele pula com tudo no elevador e sai do jogo ao mesmo tempo. Dessa forma o elevador desce mas ele fica aqui em cima. O elevador será útil pra mais tarde. Mas sair do jogo também é pra iniciar uma preparação porque aqui vem uma nova descoberta que mudou bastante o rumo das speedruns de Dark Souls. Descobriram como quebrar a inteligência artificial do jogo. Eita porra! Esse truque que ele tentará fazer agora é o AI Break. Nesse momento da run eu vou só resumir o que é esse truque e o que ele faz. Mais pra frente dá pra comentar melhor. Em resumo descobriram que certas ações fazem com que o jogo demore a mostrar para os inimigos que o jogador está em tela. Dessa forma os inimigos simplesmente ignoram o personagem e não fazem nada. Nessa sala aqui a famosa Hollow Room tem muitos inimigos e eles podem complicar muito a sua vida ao tentar passar por aqui. É uma parte bem difícil. Ai, socorro! Mas o Kiwi aqui ele quer duas coisas passar por essa área tranquilamente e pegar o resto de almas que precisa antes de entrar no chefão. Então aqui ele faz movimentos específicos e calculados para manipular a inteligência artificial dos inimigos e conseguir chegar nesse mago e derrotá-lo. Esse mago aí dá mil almas e com isso ele chegou no número de almas que eu falei que precisava. Relaxa que mais pra frente tem outra manipulação dessa de AI Break e aí eu te explico melhor o que aconteceu aqui. Após realizar o truque ele sobe a escada e prepara o próximo Move Swap. Dessa vez ao invés de utilizar a rolagem ele vai utilizar a animação de subir a escada para fazer o truque. Pois é o Move Swap pode ser feito com várias animações e a de subir a escada é somente uma delas. Ele sobe a escada bota a rapieira na mão direita e equipa uma flecha. Essa flecha será útil já já também. Lembra que eu te mostrei que ele reordenou a ordem das armas no inventário? É justamente para ele conseguir rapidamente trocar do arco para a Drake Sword durante a execução do truque Move Swap. Agora ele está com a Drake Sword no lugar do arco mantendo o dano da arma mas com as animações da rapieira. Assim que ele começa a atravessar a névoa para o próximo chefe ele rapidamente equipa um capacete também porque a polícia não permite ele fazer esse passeio nas gárgulas sem segurança. A preparação aqui é o seguinte ele anda até aqui pega sua última bomba e joga nesse ponto específico. Assim que ele joga ele já vai correndo para ativar a cutscene do chefão. Essa bomba que ele jogou facilita cortar a cauda da gárgula e força ela a ir para trás. Assim que ele corta ele encaixa mais um golpe corre em volta da gárgula e dá uma estocada. Olha o dano que ele está dando cara, muito forte. Essa animação da rapeira é quebrada demais. Ele corre para trás mais uma vez e dá outra estocada na gárgula. Ele já sai correndo em direção à segunda gárgula e dá mais uma estocada e rapidinho ele dá o golpe final e as gárgulas são derrotadas. Bem rápido. Lembra que eu te falei que ele precisa ativar dois sinos para avançar, certo? Sim. Pois aqui é onde ele vai ativar o primeiro dos sinos. Ao subir nessa escada aqui ele vai mexer para caramba no menu. Se liga ele reequipa o arco na mão esquerda e bota a Drake Sword na mão direita. Logo após ele vai na Black Knight Great Sword e reordena o lugar dela no inventário para ficar em cima do arco. Ele também bota a rapeira logo em cima da Black Knight Great Sword para ficar mais fácil de fazer o próximo boom swap. E o cabo da espada ele deixa aqui porque já já ele vai jogar fora os dois itens aqui de cima. Ao derrotar as garras ele ganha essa... Como será que ele estava, né? Porque tipo assim em momentos de tensão o meu coração acelera eu fico ai meu Deus será que... Como será que ele estava? Será que ele estava meu Deus eu preciso fazer isso isso, isso, isso e estava calmo ou será que ele estava de boa não estava de boa ele estava ansioso e meu Deus eu tenho que fazer isso aqui corretamente senão eu vou perder todo o meu esforço Ah, claro vou colocar tudo em prática minha primeira vez jogando Dark Souls eu já vou fazer tudo isso daqui, entendeu? Vocês vão ficar nossa, Katia mas você é a melhor jogadora por que você nunca jogou? Eu vou falar ah, eu estava sendo humilde entendeu? Era humildade tipo, eu falei que era ruim mas só por dizer, entendeu? Eu falei que eu não ia saber mexer nos controles mas ai era só assim humildade claro, né? obviamente vou usar todas essas estratégias quando eu for jogar essa humanidade gêmea mas como ele não vai usar ele tem essa equipa do seu inventário nessa última escada ele abre o menu algumas vezes só para chicar está aqui bom e como essa speedrun sempre tem algo acontecendo aqui não é diferente ele puxa a alavanca para ativar o primeiro sino e rapidamente usa a cura para voltar para a fogueira? pois é aqui é um outro truque para duplicar itens consumíveis item dupe confirmation box em Dark Souls alguns itens consumíveis possuem uma caixa de confirmação por exemplo almas de chefe ou ossos do regresso para duplicar primeiro deixe o item que quer usar destacado no menu aqui abaixo execute uma ação como aparar rolar ou até mesmo usar uma alavanca e durante a animação aperte o botão para consumir o item logo após pressione start e use outro item diretamente do seu inventário de preferência faça isso com o suco de manga dessa forma a caixa de confirmação do item que você usou na animação ainda aparecerá mas quando você confirmar ele vai usar o item que você escolheu em seu inventário mas com o efeito do item da caixa de texto ou seja o efeito do osso esse truque é bem roubado aqui no speedrun ele vai usar ele vai usar o suco de manga mas na realidade ele vai estar usando o efeito do outro mas aí o outro vai continuar lá porque na realidade ele usou o suco de manga minha cabeça já está dando cara pior que eu acho que eu estou entendendo mas ao mesmo tempo eu nunca conseguiria fazer isso aqui na prática mas interessante aqui entender pelo menos um pouquinho nunca faria nunca faria mas é interessante interessante ver todos todos os negócios entendeu todos os rolês ideias agora é a hora dessa aranha esquisita agora com a quantidade certa de almas o Kui vai finalmente melhorar o seu personagem o sistema de níveis em Dark Souls a princípio parece confuso mas cada vez que você melhora um status um nível do seu personagem sobe ele senta na fogueira e pega 22 de força e 18 de desprezo com esses status ele vai finalmente poder usar a espada que pegou daquele cavaleiro e repare ele só pegou 3 almas a mais tudo calculado de volta pra Run ele vai correndo aqui em direção a esse cara e empurra ele do precipício esse aí é o Lautrec que tem um papel importante na história mas aqui na Speed Run ele é rapidamente derrotado derrotar esse cara é importante porque se ele ficar vivo após os dois sinos serem tocados ele mata o NPC que tem aqui nessa área que mantém a fogueira acesa como essa fogueira será extremamente útil mais pra frente então o Lautrec tem que ir de arrasta pra cima logo após derrotá-lo Kui desce um pouco as escadas e aqui vem um truque gigante pra pular a próxima parte do jogo esse é o Blightstown Skid caso você nunca tenha jogado Dark Souls Blightstown é conhecida por ser uma área bastante cruel desse jogo muitos inimigos muitas quedas armadilhas e veneno por todo lado olha aqui atrás aqui moro cara é onde fica todo lixo toda a sujeira moro porra todo moro todas essas porcaria moro essas imundícias moro essa área é o próximo chefe que o Kui quer enfrentar mas pra evitar passar por tudo isso Kui vai sair dessa área direto pra onde fica o chefão evitando o Blightstown completamente primeiro ele vem correndo com o arco equipado até esse pilar rapidamente ele vira as costas pra parede e mira nesse local específico lembra da flecha que eu falei lá atrás então quando você tá com o arco virado você pode usar a animação de atirar e isso vai te ajudar a pegar posicionamentos mais específicos enfim ele faz isso pra ter certeza que ficará na posição correta logo após ele dá uma esquiva pra frente e pressiona o botão no meio pro elevador descer durante a descida ele se livra de algumas armas que não irá utilizar mais puxa o arco de novo e começa a dar saltos pra trás acompanha aqui já já te explica a razão desses movimentos tá ainda com a mira do arco ele aguarda o elevador terminar de descer mantém a mira num ponto específico esquiva pra frente e depois pra trás logo após ele quita do jogo e repare no que acontece pois é o jogo fica todo bugado e ele cai do nada o que tá acontecendo aqui é o seguinte Dark Souls tem o conceito de chão estável e chão instável o elevador é considerado pelo jogo um chão instável e tá bom pra que que isso serve? quando você sair do jogo em cima de um chão estável o jogo mantém na memória seu último posicionamento caso você recarregue o jogo mas se você sair do jogo em um chão instável o jogo vai recuperar seu último momento em um chão estável pra te reposicionar tal como ele fez aqui atrás lembra? ele ativou o elevador e quitou mas como o elevador é considerado um chão instável o jogo considerou que o elevador desceu mas manteve ele aqui em cima na sua última posição em um chão estável mas essa é só a primeira parte essa segunda movimentação que ele faz é pra que ele durante poucos frames entre nessa área chamada de New London Ruins e o que isso faz? Dark Souls tem uma regra pra carregar as áreas do jogo o jogo sempre chega primeiro em que área você está pra começar a carregar e depois ele vê o que tem perto pra carregar o resto o que o Kiwi fez aqui foi manipular o jogo pra pensar que ele está em New London dessa forma quando ele sai do jogo e volta a primeira área a ser carregada é a New London mas como ele estava no chão instável o jogo carrega o posicionamento dele anterior que era lá na borda do elevador lá em cima isso faz com que o jogo recarregue primeiro a New London e fazendo isso assim que ele volta pro jogo a área aqui de cima não é carregada primeiro e é por isso que o jogo aqui fica sem chão beleza beleza essa é a primeira parte do truque vai acompanhando assim que ele recarrega ele automaticamente abre o menu e já prepara pra quitar de novo mas ele só faz isso após seu personagem se espatifar o que acontece aqui é que como ele já iniciou o jogo caindo o próprio jogo demora um pouco pra carregar o dano que ele vai tomar deixa eu só fazer uma pausa aqui tá rapidinho sabe o lance que às vezes eu comento nos vídeos que parece que tudo se conecta no speedrun pras coisas darem certo esse aqui é um ponto desses por muito tempo os speedrunners tinham de usar uma magia chamada fall control pra conseguirem evitar tomar dano de queda mas ao investigarem a possibilidade de pular essa área eles descobriram que se por alguma razão seu personagem já iniciar o jogo caindo o efeito da queda vai ser igual a de usar a magia do fall control ou seja vai demorar um tiquinho pro jogador tomar o dano de queda e é esse detalhe essa sorte esse milagre essa maravilha que salvou esse atalho então antes mesmo que o jogo carrega o dano ele instantaneamente sai do jogo e volta de novo isso faz com que ele não morra pra queda e volte aqui pra essa área chega até a ser engraçado que o elevador é considerado como estável e isso aqui não agora que ele está fora dos limites da fase ele mira novamente com o arco no ponto específico faz duas esquivas pra trás cai num outro chão sólido aqui fora da fase e instantaneamente faz uma esquiva pra frente isso coloca ele nesse limite certinho entre o que divide a fase por fora e por dentro esse caminho é muito estreito e requer muito treino pra conseguir andar por ele numa boa o Qui passa correndo por aqui como se não fosse nada qualquer survinha mal feito aqui estaria tudo perdido daqui ele vai correndo até essa parte específica e aqui vem o final desse grande atalho ele inicia o golpe forte da espada mas como ele está aqui bem na bordinha rapidinho a animação é cancelada mas logo após ele cai na parede da montanha e aproveita pra fazer o mesmo ataque de novo só que esse golpe agora ele é realizado no ar é um outro tipo de golpe chamado plunge e como essa montanha tem esse declive absurdo a animação do golpe funciona ao mesmo tempo que faz com que ele deslize tudinho lá pra baixo e como ele estava atacando o jogo não considera isso uma queda então aqui no final ele consegue dar uma esquiva e aproveitar os frames de invencibilidade da esquiva pra não tomar dano ur dessa forma mano que doideira velho nossa buga o jogo anda no passinho e fecha e abre e vai e fica atacando pra não dar ruim pra não ser queda nossa ele pulou um mapa inteiro caramba mano nossa que doideira que doideira que doideira daqui de cima do elevador direto pra onde fica a Quileg agora que ele já tá de frente pro chefão a única coisa que ele faz aqui é correr ele faz uma esquiva e performa o move swap já pra utilizar a espadona com as animações da rapieira essa aranhona gostosa relativamente tranquila de enfrentar entretanto pra speedrun o ideal seria ela só ficar atacando fogo pra frente o Q e chega nela com estocada e quase toma dano mas rapidamente ele corre pra trás e faz mais uma estocada ele percebe que o próximo ataque dela não vai pegar nele então toma-lhe mais uma estocada novamente ele tem mais uma oportunidade pra outra estocada só que ele percebe que a Quileg tá quietinha demais e isso é um sinal que ela vai dar um golpe que explode tudo que tá em volta dela então ele recua espera o golpe dela terminar e encerra a luta com mais dois golpes não foi o RNG ideal o golpe dela tirou um pouco do tempo dele mas ainda assim ele passou bem rápido e após derrotar o chefe ele vai direto acionar o segundo sino e novamente duplicar o osso do regresso pra voltar lá pro começo caramba após ativar os dois sinos uma nova área do jogo é aberta mas antes de ir pra lá Cui vai perturbar esse NPC já pra se preparar pra um truque que ele vai fazer só no final do jogo depois eu volto nesse cara mas tenha em mente que esses chutes nele é pro diálogo acontecer mais rápido e conversar com esse NPC e aceitar o pedido dele te permite comprar talismãs e aprender algumas magias ou melhor dizendo milagres milagres esses que serão incrivelmente úteis lá pra frente quando chegar o momento eu mostro o que ele comprou aqui e te explico o porquê dessas compras após fazer as compras com o NPC ele pega esse elevador aqui que ele já tinha preparado antes lembra? mas eu não tava lembrado disso não aqui no elevador ele usa esse item chamado alma de Quillag pra que ele ganhe muitas almas esse é um dos itens que o chefão dropa é só pra ganhar alma mesmo fica tranquilo durante a subida ele reorganiza seu menu para os próximos truques daqui ele vai correndo em direção ao ferreiro sempre utilizando a técnica de recuperar a aceleração lembra que ele duplicou aquelas titanitas lá atrás? pois é é delas que ele precisava pra melhorar essa nova arma ele melhora a Great Sword cinco vezes e agora ele tá equipado com a arma que vai utilizar até o fim do jogo nas próximas lutas você vai reparar o que mais forte essa arma fica com essas melhorias após melhorar a espada ele vai direto pra próxima área a Sand's Fortress caso você seja um viciado em Dark Souls você provavelmente já viu um speedrun onde a galera atravessa essa área aqui antes então só pra deixar claro hoje em dia já é de entendimento na speedrun que fazer a run como o Quill está fazendo é mais rápido do que pular essa área como faziam antigamente por isso que aquele truque não será reproduzido aqui de volta a run o Sand's Fortress é uma área super nunca vi a outra mas tudo bem compreendo não é é isso que um speedrunner diria daqui o Quill vai correndo sempre que pode esquivando e passando reto por todas as armadilhas evitando todos os inimigos aqui nessa escada aqui nessa escada cai uma bolota que te derruba e faz você ficar triste mas o Quill sabe de algo ao se esquivar com o puro e quitar ele faz com que o jogo resete a posição da bolota dessa forma ele volta pro jogo com tempo suficiente de passar por ela sem ser acertado 300 ki ele continua seguindo seu caminho sempre correndo e usando a técnica pra recuperar a velocidade mais rápido essas movimentações são bastante precisas e ele não pode vacilar pra não perder o ciclo das armadilhas qualquer erro aqui fará ele ter de esperar pra passar essa serpente aqui ele dá um tapa na cara dela só pra ela sair do caminho e aqui ele passa correndo pela última ponte só atravessar a névoa ele equipa e desequipa a espadona ele faz isso pra armazenar a posição dela no menu e também porque com ela equipada ele fica um pouco mais lento então nesse momento é melhor pra ele correr de boa do que ficar com ela equipada daqui ele vai correndo rapidão pra área onde fica o chefão ele fazendo isso aqui parece fácil até né mas essa área tem um bicho gigante que fica tacando pedra em tu é um saco de enfrentar ou talvez eu só seja muito ruim né e aí a fraqueza do dragão ele caiu ai distrai um segundo nesse jogo aqui é um segundo pra tudo dar errado gente vou mijar se fodeu ele corre esse caminho estreito aqui todinho até chegar nessa porta pode não parecer mas esse inimigo aqui é muito bem posicionado e ele é o carrasco de várias runs também esse tapa nele aqui é obrigatório pra que o Kiwi continue prosseguindo finalmente o Kiwi chega na névoa que separa ele do próximo chefão o Iron Golland apesar de gigante esse chefão tem um truque pra ser derrotado facilmente Kiwi nem faz o move swap aqui ele equipa a espadona e segura ela com as duas mãos ele faz isso aqui e logo após ele dá um golpe fraco nesse pé e um golpe forte nesse outro pé o chefão perde o equilíbrio e uff cai da fortaleza e morre simples assim assim que ele derrota o Iron Golland ele desequipa a espadona e se joga nesse fogo aqui causado por aquele bicho chato que mencionei antes ele faz isso pra não perder tempo e já ir direto pra próxima área que é carregada após tocar nesse anel de luz como ele pula a cena muito rápido você só precisa entender que na história vem umas galinhas do demônio e te leva pra uma cidade antiga uma cidade antiga e linda Brasil ah não agora em Anor Londo já inicia com o salto pra ganhar tempo nas escadas como ele já ativou os dois sinos e já ganhou acesso a essa nova área só tá faltando ele enfrentar o chefão e se preparar pro fim do jogo já já vocês vão entender como essa parte da run é um pouco mais tranquila ele vai correndo super suave até esse elevador no final da descida do elevador ele faz um salto pra aproveitar a altura e já continuar seguindo o caminho aqui tem um atalho pra próxima área que pode não parecer intencional mas na real nossa aqui é a questão ele é cheio ele é cheio desses caminhos esquisitinho aqui o Kui decide fazer uma leve pausa pra se curar se curar faz perder um tempinho mas é melhor ele se garantir aqui porque ele sente que ainda tem chances de bater seu recorde caso faça as próximas partes certinho assistir essa parte aqui faz parecer que essa área de Anor Londo é fácil mas a movimentação aqui na parte de cima é bem específica e os inimigos aqui são imprevisíveis aqui ele dá até uma paradinha pra evitar o inimigo mas logo após nada mais nada menos do que ele caiu o Kui demorou um tiquinho pra apertar a esquiva e não conseguiu realizar o salto que queria mas felizmente ele saiu super rápido do jogo e voltou pra posição anterior agora sim ele faz a esquiva e consegue alcançar a parte de baixo esses caminhos aqui são bem chatinhos de fazer com maestria os inimigos podem acabar imagina por causa disso aqui ele tem que cair ele tem que começar tudo de novo nossa ele ia ficar muito puto essa próxima área que ele vai percorrer então é lotada de inimigos aqui ele sobe a escada desvia desse guarda gigante e segue na moral mas aqui ele desce essa área com a câmera de frente pra ficar ligado na lança que esse bicho vai soltar dessa forma ele consegue reagir rapidamente e desviar do ataque esses próximos aqui ele passa desviando e fica de olho pra checar se eles não vão atacá-lo também após subir aqui tem esse inimigo que fica bem no caminho ele segura a espadona com as duas mãos e bota na frente pra se defender caso a flecha pegue mas ele desvia da flecha e dá um golpe da espada com as duas mãos pois é um golpezinho só dessa espada e o bicho morre e agora ele reorganiza o menu pra se preparar para o próximo truque seguindo o caminho ele atravessa a névoa e aqui vem o atalho intencional que ajuda demais normalmente nessa área você tem que fazer mó caminhozão aqui passar pelas escadas aí e voltar mó coisa só que essa simples esquiva daqui ó já te deixa no caminho certinho pro chefe eu acho esse atalho iradíssimo e queria muito mencioná-lo com a rapieira de volta na mão já sabe o que vem por aí né talvez logo atrás daquela porta tem dois chefes que são considerados bem difíceis pra quem joga Dark Souls primeiro você verá agora o quão poderoso é quebrar a inteligência artificial desse jogo esse é o ONS AI Break como eu já te falei eu acho que eu lembro do vídeo do do Gema Please sobre esse bicho aqui que é bem difícil quebrar a inteligência artificial dos inimigos em Dark Souls durante muito tempo já se sabia que às vezes a inteligência artificial dos chefões davam uma bugada às vezes eles ficavam parados às vezes eles corriam pra cima de você sem te atacar e às vezes tinham outros comportamentos estranhos por conta dessa natureza aleatória dos chefes algumas estratégias eram baseadas na sorte e bom uma coisa que speedrunner adora evitar é ter que lidar com a sorte eu vou explicar pra vocês o que acontece de uma forma mais simples afinal essa descoberta ela é tão profunda que ela sozinha daria um vídeo inteiro me acompanha em resumo o AI Break faz com que inimigos não te enxerguem além disso também faz com que chefes não te enxerguem e como é que isso funciona Dark Souls faz uma checagem a cada 5 segundos pra ver se o personagem do jogador está em condições de ser atacado ou seja a cada 5 segundos da sua jogatina Dark Souls fica checando o que tem em volta do jogador se tiverem inimigos a lista de checagem atualiza e mostra pro jogo que o alvo está em tela ou seja você dessa forma os inimigos ou melhor dizendo a inteligência artificial deles sabe que você está ali e que você deve ser atacado compreendido isso o que descobriram é que existem formas de retirar o jogador dessa lista de checagem fazendo com que a inteligência artificial do jogo não enxergue o jogador ou seja fazendo com que os inimigos não te enxerguem existe uma razão técnica por trás mas em resumo pra você tirar o personagem da lista de checagem você precisa realizar ações pra que o jogo primeiro carregue essas ações pra depois checar se o seu personagem está em tela e quais ações são essas? tem várias mas aqui será alternar armas eu estou tentando simplificar ao máximo pra você entender alternar armas faz com que você descarregue seu personagem da checagem do jogo imagina assim que existe essa lista que fica procurando o jogador e o que tem em volta se você conseguir de alguma maneira descarregar seu personagem durante a checagem o jogo vai primeiro olhar pras suas ações pra depois tentar perceber se você realmente está lá lembrando que essa checagem aqui se reinicia a cada 5 segundos pra conseguir abusar dessa mecânica os jogadores então precisam fazer ações específicas num tempo específico pra aproveitar as animações de troca de armas e enganar o jogo eu vou parar a explicação por aqui porque depois desse ponto a coisa fica muito mais técnica e complexa muito, muito, muito mais mas ó tenha em mente que realizar certas ações uma seguida da outra de forma específica que faz com que a checagem do seu personagem Dark Souls não aconteça fazendo com que os inimigos não te enxerguem o local essa descoberta foi recente aconteceu no final de 2021 mudou o rumo de lutas importantes de Dark Souls nessa rota a quebra da inteligência artificial foi útil nessa sala aqui lembra? que tem um monte de inimigos e será extremamente útil agora na luta contra esses dois chefes pra quem já jogou Dark Souls sabe o quão complicado esses dois aqui são além da imprevisibilidade do primeiro golpe que eles podem dar esse chefão é tão punitivo que muitas speedruns morrem aqui então ter encontrado um jeito seguro de enfrentar esses dois sem precisar contar com a sorte fez com que essa speedrun dependa muito mais da habilidade do jogador do que da sorte de enfrentar uma batalha mais fácil entendido agora o conceito de AI Break bora ver o que acontece na run não sei se ele comentou mas dependendo do jogo ele estar em 30 ou 60 FPS influencia muito não, ele não comentou não caramba então dependendo se for um ou outro é mais rápido ou mais demorado também nossa só ignorar que eles te ignoram igual o gameplay do imundo azul SMzinho seria bravo nessa speedrun caramba ele comentou uma hora que tipo dependendo do braço onde estava a arma isso diminuiu os frames pra abrir uma porta então é acho que quanto menos frame melhor né deve ser né sei lá não tão sei porque essas escadas tá bugando minhas vistas olha só olha só cada alternada de arma cada alternada de arma que ele faz aqui é específica cada animação dessa aqui entra na frente da checagem e faz com que a inteligência artificial do jogo ou melhor dizendo dos chefões não enxerguem que o kill está chegando e é por isso que os dois ficam ali parados somente quando o kill chega bem na frente deles e começa a fazer o move swap é que a checagem do jogo carrega e aí sim os chefões percebem a presença desse maluco só que como ele já tá aqui de frente já com o move swap feito e com uma arma extremamente forte com a animação mais quebrada ainda os chefões não tem a menor chance e o primeiro a apanhar é o Ornstein porque ele tem menos vida que o Smog mas além disso é porque essa luta tem duas fases ao derrotar um deles o próximo fica puto e mais difícil e olha entre esses dois é melhor enfrentar o Smog puto do que o Ornstein e repara que logo após derrotar o primeiro ele se posiciona aqui e dá uma mini esquiva pra trás isso é porque o outro chefe fica puto quando esse aqui morre começa a segunda fase da luta onde ele fica mais forte só que antes disso rola cutscene só que sabendo disso o kill já dá essa esquiva aqui antes pra ficar bem de frente pro chefe assim que ele aparecer e já descer a porrada essa luta é extremamente calculada cada passo aqui é pensado e executado de tal forma que seja o mais rápido possível impressionante o que descobriram e mais impressionante ainda ver a técnica ser tão bem executada pois bem após a loucura que é essa luta o kill equipa novamente seu arco e seu talismã relaxa que já já você vai entender pior que ver a speed run assim certinho ah você bate aqui bate aqui faz isso faz isso aqui faz parecer até que é fácil né mas eu vi o vídeo do Gemma Please e eu vi que não é nada fácil que inclusive esses aí são dos mais difíceis e tipo assim mas olhando assim você fica ah pode boa né bate aqui bate aqui e continua tá ligado só que não é nada fácil é muito tempo de treino ele começa a abrir e sair do jogo rapidão pra evitar perder tempo na animação essa mulherona aqui é quem te dá o poder de fazer viagens rápidas entre fogueiras e a maneira mais rápida de pegar esse poder é atirando uma flecha finalmente essa flecha foi utilizada então ele mira nela atira entra pra sala e quita novamente tudo isso é pra não perder tempo na animação dela sumindo assim que ele volta pro jogo ele instantaneamente usa o osso do regresso pra voltar lá pra aquela fogueira só que antes ele recebe o item dela o lord vessel e bom vamos rever até agora ele derrotou o taurus demon derrotou as gárgulas ativou o primeiro sino derrotou a quileg ativou o segundo sino entrou em anor londo derrotou os dois chefes e agora ele está com o item lord vessel depois de pegar esse item quatro caminhos pra quatro chefes se abrem mas tudo isso vai ser repulado porque agora vem o truque final um outro truque que também mudou totalmente o rumo dessa speedrun e que salva aí uns 18 minutos esse é o wrong warp normalmente após derrotar esses dois chefes e pegar o lord vessel você teria que pegar quatro almas poderosas pra isso você teria que derrotar mais quatro chefes ou seja mais quatro áreas pra ir só depois disso tudo que você voltaria aqui no início entraria nesse buraco e ofereceria o item com as quatro almas pra abrir esse portão final isso é muito demorado tudo bem que tempos atrás a galera descobriu como acessar essa área por detrás do portão com o uso de um item da DLC então na antiga rota da speedrun ao invés de você enfrentar esses quatro chefes você entrava na DLC enfrentava dois chefes e pegava o item purpose, coward pois ainda assim é demorado e com uma técnica se teleportava pra área final do jogo esse mesmo conceito de teleporte se mantém na rota de hoje mas ele é feito muito mais rápido e sem a necessidade de entrar na DLC antes de te mostrar eu só preciso te explicar o conceito de long warp quer ver que é aquele NPC que por isso ele tinha que matar aquele cara que ia matar o NPC quer ver com aquilo nada é feito à toa nunca tenha visto no speedrun como o nome já diz wrong warp cara é difícil falar isso é um teleporte errado ou seja um teleporte não intencional alguns itens nesse jogo como o osso do regresso fazem com que você seja teleportado pra alguma área no caso do osso ele te teleporta de volta pra última fogueira que você descansou além de itens também existe uma magia ou melhor dizendo um milagre que te teleporta de volta pra última fogueira que você descansou lembra que lá atrás o Kiwi falou com esse NPC e comprou dois milagres ele comprou o milagre force e também o milagre homeward e agora vem a doideira presta atenção em dark souls você pode aprender essas magias e usá-las ao seu bem entender tem várias mas o interessante aqui é que descobriram como combinar o efeito de uma magia com a animação de outra magia essa técnica se chama spell swap você usa uma magia a animação se mantém mas o efeito vai ser de outra magia olha esse exemplo aqui aqui na mão o cara tá com a magia fireball mas assim que ele usa ele troca rapidamente pra uma magia que melhora a arma dele então o personagem dele faz a animação de jogar uma bola de fogo mas não acontece nada entretanto a arma dele fica muito mais forte entretanto a arma dele fica muito mais forte esse aqui é um exemplo do uso de uma troca de magias ou seja o spell swap ok entendendo que é possível usar a animação de uma magia combinada com o efeito de outra os speedrunners encontraram uma brecha ao utilizar a magia homeward o jogador é teleportado de volta pra última fogueira tal como usar o item do osso do regresso beleza isso você entendeu simples o que descobriram é que se você de alguma maneira conseguir andar um pouquinho e descansar em uma outra fogueira ao mesmo tempo que usa essa magia o jogo vai tentar te teleportar pra fogueira anterior mas levando em consideração a posição da fogueira atual que você tentou descansar durante a animação ó parece muito parece muito mas olha que visualmente é mais simples do que parece vamos supor que eu descansei nessa fogueira aqui se eu avançar no jogo e usar a magia homeward o jogo vai me jogar ali de volta certo? beleza agora imagina que eu cheguei em outra fogueira eu ainda não descansei nela mas eu comecei a usar a magia homeward e com o bug eu ao mesmo tempo tentei descansar nessa nova fogueira o que o jogo vai fazer é me teleportar pra fogueira anterior mas levando em consideração o posicionamento dessa fogueira aqui que eu tentei descansar mas como o jogo não entende o que tá acontecendo ele te coloca numa posição padrão da área da fogueira que você tá tentando ir e por sorte milagre talvez a posição padrão dessa área é justamente depois do portão ou seja em cima da última área caramba entendi nada mas deu certo o que importa tinha uma fogueira e tinha outra e aí em vez de ir pra cima ou pra baixo ela vai na diagonal e é isso e deu certo é o que importa ó, pra ver como é que isso acontece na run ao voltar pra fogueira do início Kiwi vai em direção a essa nova área aqui embaixo esse é o portão que separa o jogador da última área de Dark Souls 1 aqui seria o local pra colocar o Lord Vessel com as quatro almas dos chefes pra liberar o portão pois bem ele descansa aqui pra salvar essa área como a sua última fogueira descansada ele aproveita e melhora alguns status né pra ter mais força contra o chefão final e pra conseguir usar milagres afinal pra poder usar um milagre você precisa de fé então mano tem que ter fé tá ligado aí ele chutou o padre e pra garantir um caldo de cana repare que ele aprende as duas magias e a homeward na real nem era pra ele conseguir usar afinal ela precisa de 18 de fé mas já que ele vai fazer o bug spell swap tanto faz isso nem vai influenciar ele vai usar do mesmo jeito pois bem ele aprende os dois milagres e volta pra fogueira lá de cima com o uso da viagem rápida recém adquirida aqui o Kiwi faz a preparação dele pra ficar num posicionamento bem específico os talismãs que ele comprou lá atrás é pra que ele consiga fazer os milagres acontecerem só isso um pra cada mão pra fazer essa troca de magia tu tem que usar o talismã e trocar de magia no mesmo frame depois de usar o talismã da outra mão no frame seguinte então é uma troca bem rápida ele erra uma vez a técnica de trocar magias mas acerta logo depois repare que ele faz a animação de abrir os braços que é da magia posse mas o efeitinho aqui nas mãos é da magia homeward assim que a animação termina ele vai correndo pra fogueira e aperta A pra descansar nela dá até pra ver o menu aqui ó bem rápido da fogueira tá vendo logo após a tela carregar puff ele tá na última área do jogo vamos lá vamos entender o que aconteceu tu lembra do spell swap né fazer a animação de uma magia mas com efeito de outra pois é o milagre force acontece super rápido e movimenta um pouco o jogador já o milagre homeward demora um tiquinho pra acontecer e deixa o jogador numa posição travada ao combinar essas duas magias o jogador pode se utilizar da animação da magia force e cair aqui nessa fogueira enquanto o efeito da magia homeward está sendo utilizado e aí mano os caras tiveram essa brilhante ideia de combinar as magias e aproveitar essa mini andadinha pra descansar nessa fogueira ao mesmo tempo que o jogo tá tentando teleportar eles pra aquela fogueira anterior e isso tudo e aí vai fazer uma diagonal a ação que eu expliquei anteriormente o jogo tenta teleportar ele pra aquela fogueira ali embaixo só que como ele deu essa andadinha bugada e tentou descansar nessa fogueira o jogo leva em consideração a posição anterior dele se confunde fica maluco e bota ele um tiquinho pra frente no portão que é a posição padrão da outra fogueira atravessando assim a última barreira do jogo local onde fica ruim sem ter que enfrentar quatro bosses essa última área aqui por incrível que pareça é super tranquila e eu não tô nem zoando aqui ele vai basicamente ficar correndo desviando de alguns inimigos e sempre utilizando a técnica de aceleração pra não perder muito tempo ele até dá uma esquiva longa aqui pra ganhar tempo desvia desse cavaleiro e segue em frente o chefão final está perto o Kui está com tempo para conquistar o recorde mundial logo antes de entrar na névoa ele faz a esquiva longa e realiza o move swap e tá aí o rei lá mas rapidamente Kui esquiva de seu golpe de fogo instantaneamente Kui dá sua primeira estocada em Gwen puto com tamanha audácia o Gwen toma outra estocada absurda o Gwen fica sem entender o que tá acontecendo e toma mais uma estocada em sua barriga Gwen se vira pra tentar reagir mas Kui é mais rápido e faz a estocada final durante a animação Kui segura a Great Sword com uma mão só e dá uma chance pra Gwen atacá-lo mas num ato de pura humilhação Kui dá um tapa no golpe de Gwen e finaliza ele com um contragolpe e pra evitar a demora da animação de morte de Gwen Kui sai do jogo e carrega de novo e lá está Kui Kyo zerou Dark Souls em 20 minutos e 48 segundos no dia 7 de outubro de 2023 conquistando assim o recorde mundial da speedrun de Dark Souls 1 na categoria N% não, e sabe o que é legal? o cara ainda fala isso mesmo com uma run incrível dessa o cara ainda me fala que foi um cocô mas isso é meio que normal entre a galera que pega é, eu acho que porque ele caiu aquela hora lá em alguns momentos ele teve que demorar um segundinho acho que por causa de dois segundos ele achou ruim entendeu? acho que ah, droga é, ah ah, errei dessas coisas que eu sou o melhor mas droga ainda não está perfeito oh mundial ainda mais quando ele sabe que dá pra melhorar a run nesse caso aqui o Kui já me contou que existem novas estratégias em andamento e pelo que ele me disse a vontade dele é de conseguir zerar Dark Souls em menos de 20 minutos bom, ao longo do ano vamos ver aí o que acontecerá com essa run e muito obrigado Marionete e Beninho dois speedrunners brasileiros de Dark Souls 1 que me ajudaram muito a entender vários truques dessa speedrun os dois estão bem posicionados em várias categorias inclusive Marionete já teve o recorde mundial da categoria All Bosses onde você precisa derrotar geral quem sabe a gente não conta a história dele aqui e quem sabe ele retoma esse recorde mundial conta, conta o canal de todos os speedrunners mencionados estão na descrição vão lá conferir e bem, obrigado a você pelo seu tempo e por me apoiar tanto aqui no canal estamos de volta muito obrigado pelos 500 mil inscritos caraca, eu confesso pra vocês que a minha ficha ainda não caiu eu vou até falar um pouco normal mas eu confesso pra vocês é isso que eu tava pensando tipo, ele usou um monte de bug mas tem outras que não deve nem usar bug deve só usar tipo, o que tem no jogo mesmo pra passar rápido tá ligado? doideira doideira nossa, a galera que vive pra fazer isso olha tem que ter paciência ainda é muito difícil acreditar que o canal tem que ir tão bem eu sempre leio todos os comentários eu fico muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos que eu faço então, muito obrigado por tudo isso eu planejo trazer mais runas explicadas e mais vídeos variados então, bora que bora que esse ano nós vamos conquistar um milhão de inscritos eu vou ajudar eu tenho que parar com isso enfim, lembrem-se pra não ter inscritos no canal oh, muito legal cara deu até vontade de jogar fácil desse jeito até eu consigo ah, é só dar umas três espadadas que o bicho morre acho que até eu consigo ai, vou ser a melhor jogadora de Dark Souls só tô dando chance antes pros outros tentarem porque quando eu resolver jogar ai, eu vou ser a melhor entendeu cara, eu acho que o que era pra entender eu entendi né ele explicou certinho lá os bubs e tal que o cara usou ele pulou vários mapas ele conseguiu usar as coisas daquela época do jogo pra conseguir fazer mais rápido então, eu acho que eu entendi entendeu agora, nossa Katia então, se você entendeu tudo bota em prática ai, eu vou ficar devendo ai, não vai dar não pô, mas oh, que da hora o cara o cara respondeu aqui mano ah, Dark Souls Dark Souls Dark Souls ah, muito bom, cara mas acho que ele nem deve usar o YouTube ou usa até que usa tudo sobre Dark Souls ah, aqui ó tem um videozinho pô cara, e pensar né que o cara que postou esse video pegou 6 mil views e o cara que postou explicando que tá com quase um milhão de views é sobre isso é sobre isso é porque é, assim eu não jogo Dark Souls eu nunca joguei então, assim mas eu acho que pra quem joga deve ser mais interessante saber como a pessoa fez pra tentar fazer também do que só ver fazer e não entender nada tá ligado ficar, oxe mas o que ele fez aqui eu acho que deve ser isso também fora que o canal aqui do Save Manual também é muito maior que o canal do cara né, então é justo pegar views aí a explicação mas muito legal David Jones podia reagir esse aqui hein, olha o David Jones não sei mas Kátia Flávia a maior gamer do Brasil reagiu entendeu muito gamer muito gamer eu reagi olha só ó, Marionete é um prazer ter participado da criação desse vídeo Dark Souls tem speedrunners incríveis me deixa muito feliz que seja apresentado pra um grande público com um vídeo tão bom quanto esse valeu, salve ah, que fofo pô, muito legal gostei do vídeo qualquer dia aí eu dou uma humilhada nesse speedrunner aqui vou zerar em 10 minutos vou abrir o tutorial ficar 10 minutos lá e fechar e falar nossa, zerei hein zerado mas é isso quem está vendo no youtube deixa o like se inscreve seja membro seja membro bem baratinho tem aí por 2,99 tem bastante vídeos e os vídeos quando eu consigo editar eles saem antes pros membros mas às vezes não sai mas acontece entendeu 2,99 também né pô, barato né entenda o lado da youtuber mas é isso deixa o like aí se inscreve me segue nas redes sociais é Kátia Flávia tão junto até o próximo tchau 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 tchau